Quanto custa uma casa nova aqui nos Estados Unidos? Vem comigo que eu te mostro. Vamos começar pela entrada principal com essa sala com lareira super ampla, muito espaçosa, já integrada com a cozinha. E por falar em cozinha, que cozinha linda! Vem com todos os eletrodomésticos, lava-louça, fogão, micro-ondas e geladeira. Eu também amei esse detalhe de tijolinho branco e olha que legal, vem torneira em cima do fogão. E do lado da cozinha tem esse outro cômodo que daria uma linda sala de jantar com vista pros fundos, que depois eu vou mostrar com mais detalhes pra vocês. Eu não sei vocês, mas eu amei esse lustre, essa cor de piso, ser tudo assim aberto, eu achei lindo. E agora vamos pra os quartos, mas antes o banheiro com banheira, que aqui é super comum. E o primeiro quarto, que ele tem uma vista ali pra área dos fundos, ele não tem banheiro, mas tem um closet ali naquela porta. Outro closet aqui no corredor e esse outro quarto que a vista é pra frente da casa, também com closet ali. E agora vamos pra outra parte da casa, onde tem a lavanderia já equipada com lavadora e secadora e armários. E o quarto principal, que olha que espaço, olha a altura desse teto. Também vem com closet cheio de armários, ainda não tava finalizado, aqui tem gaveta e tudo mais. Vista pros fundos, pra área da piscina e a escada do basement, banheiro com duas cubas e shower. Essa é a fachada da casa, ainda tá faltando colocar grama, do ladinho aqui é a garagem. E no fundo tem a área gourmet equipada com churrasqueira e lava-louça e uma piscina linda. Uma casa como essa custa entre 950 e 1 milhão de dólares. O que você achou, barato ou caro?